Bem vindos aventureiros a mais um vídeo do canal Abadia Aventura Estamos aqui hoje no segundo encontro de carros clássico na cidade de Carbonita E quem vai nos mostrar esse evento hoje é os nossos amigos Dalmi e Rafa Responsáveis aí pela organização e vai contar pra gente um pouco dessa maravilhosa aventura no dia de hoje Ei Dalmi, conta um pouquinho pra gente dessa história Você que conhece quase tudo da cultura aqui de Carbonita E o Rafa é um dos caras que entende muito gente, mas muito de carro viu Esse cara é top viu Ô Paulinho, um abraço a todos aí do canal Abadia Aventura Eu sou um amante aí dos clássicos né, dos carros antigos Hoje vim aqui prestigiar os meninos aqui, o Rafa e toda a companhia aí que está organizando Esse belo exemplo né, de que a cultura tem que ser mostrada E hoje eles trouxeram aqui a cultura dos carros antigos Ou seja, está trazendo pra juventude de hoje, a juventude dos anos 90 pra cá Os carros que foram aí, marcaram épocas nos anos 70, 80 e até pra trás um pouquinho Pra que a galera possa conhecer, inclusive esse clássico que a gente está do lado dele aqui né É uma caravan, eu não sei o ano dela, mas está lá com tudo original Inclusive tem a turma do CD, tem a turma aí já das músicas do iPhone, que já vem tudo direitinho Aqui ó Paulinho, se você mostrar bem pra galera que está em casa Olha ali no cantinho ali entre os dois bancos, o console com as fitas K7 Aí ó, as fitas K7 É... eu não sei de quem que é a autoria da música Tem uma música que fala no toca-fita do meu carro Esse aqui tem um toca-fitas, que é aí, era o som da época Então, essa caravan aqui traz pra gente bastante curiosidades da época Inclusive né Rafa, o toca-fita O Rafa já é do tempo aí, o Paulinho Do CD, então ele achou até engraçado ali as fitas no console do carro Eu peguei muito café pro toca-fita aí, mas acho que primeiro é aqueles discos grandão Depois veio o toca-fita, por último o CD antes do atual, o top pendrive, o celular Ah, agora é o Bluetooth, né? É, por causa que às vezes né Rafa, o pessoal falava assim Vamos pra encerrar aqui o negócio do som em carro Como que eles iam colocar uma radiola tocando um disco desse tamanho dentro do carro Olha isso, fácil Já veio a fita, né? Maravilha, Dalmin Tem que mostrar também, já teve, né? Já teve hoje aí as fitas que vieram e marcaram época, né? Quem não lembra aí do pessoal rebobinando a fita na caneta Pra poder tocar aquela música predileta, né? Ô Rafa Um pouquinho da organização, Rafa, que você tá fazendo parte da organização Conta pra gente aí quais são os desafios, né? Pra ter um momento como esse da nossa cidade Que é tão importante pra movimentar Aqui como o Dalmin falou, as importâncias da cultura Então é... Isso vem de um planejamento Ano passado teve o primeiro, né? O primeiro encontro Foi meio em cima da hora, mas nós conseguimos fazer Foi até aqui do lado, aqui na praça aqui mesmo Aí esse ano nós fizemos uma coisa mais bem planejada Nós sentamos, nós os organizadores sentamos lá E viemos planejando desde o ano passado como é que ia ser esse evento E um planejamento e dedicação Correr atrás de patrocinadores Agradecer os patrocinadores do evento Que ajudaram da forma que puder ajudar E saiu... Perfeito Melhor a venda e a expectativa Tá aí o evento pra todo mundo curtir, né? Inclusive pra gente colocar aqui uma amostra no canal Ô Dalmin, sabe o que eu vou pedir pro Rafa agora? Pra ele mostrar pra gente Que ele entende muito de motores Um pouquinho Dali daquele motor daquela Opala ali, né? Que ano que é ela, Dalmin? Eu não sei o ano dessa Opala Mas provavelmente aqui É anos 80, hein? A ventura do chassi é a garra Provavelmente é um carro 88, por isso É, esse carro aqui é dos anos 80 Com certeza Eu não vou abrir ali pra mim ver o ano dele Mas deva ser dos anos 80, né, Rafa? Eu vi dos anos 80, viu? Um carro que tem ar-condicionado Parece que ela é álcool, né? Que ela tem um reservatório de partida a frio É... Completinha, né? Deixa eu ver se ela tem direção Tem direção hidráulica também E qual que é a potência do motor desse, Rafa? Eu teria que consultar os... Os proprietários? Os manuais aí De cabeça assim, eu não tô lembrado não Bacana, Rafa Ô, Rafa E, assim O que mais você indicaria nesse evento de hoje Pra gente poder filmar E mostrar pros nossos seguidores 55 mil seguidores, viu, Rafa? Vai, rapazão Se der pra mostrar os outros carros aí Tem muito... O evento todo? Tem muita revique aqui, né? Tem os Fusca Antique Tem uns carros turbinados pra quem gosta também Ô, Paulinho Tem todo tipo aí Já entrando na conversa do Rafa aqui Ô, Rafa Eu acho que cada carro que está aqui hoje Cada clássico Eu tenho sua história É uma história que vem lá do passado Onde, às vezes, esse Opala aqui, ó Pode ter sido aí Um Opala que conseguiu prestar um socorro Isso Um Opala que... Deu a luz, menino Deu a luz Então, cada veículo Ele tem aí a sua história Tem a sua identidade É clássico Por isso que é chamar Clássicos Antigos Carrega história Às vezes esse carro Tô numa família aí Já... Vamos a 10, 20, 30, 40, 50 anos Um carro desse Igual aqui com o meu homem Da família da minha avó mesmo, né? 30 anos na mesma família Meu avô fazendo frete com ele Sustentou a família Durando muito tempo, né? Com ele Então, cada veículo tem a história, né? Eu acho que foi um dos primeiros Caminhões e um porto pequeno A chegar aqui na cidade, né? Maravilha Então a gente vai percorrer aí, galera Aí, todo o evento Pra mostrar pra vocês Todos os carros que tem no evento Agradecer o Rafa e o Dalmi E dizer pra vocês Que o canal Abadia Aventura é isso Um pouquinho de cada coisa aqui Da nossa cidade Aventura Da cultura Pra você estar sempre ligado E nos acompanhando Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu, Rafa Valeu, Dalmi É isso aí, Paulinho Sucesso pra você Sucesso para o canal Abadia Aventura Sensacional! Abraão!